Sabrina, você vai harmonizar mais o que? Já tá gata. Sempre tenho que melhorar. Aquela. Vou fazer botox, né? Preventivo, porque a gente... Ah, expressão, né? Sorrir, aquela... Tem que fazer aquela cara sempre sorrindo feliz, então, pra não criar as ruguinhas. O bigodinho chinês, né? Porque elas também... Isso é terrível, eu também queria fazer, ó. Ai, gente que fala e sorri muito, gente que é muito simpática, né? Muita expressão. Expressão, a gente fica com essa marquinha. Então, é legal também. E, lógico, vou dar uma coisinha aqui no lábio, no lábio. Deixar a boca mais sensual, assim. Tudo por quê? Lógico, porque eu gosto de me cuidar e eu passei um tempo aí meio largadinha, né? Entendi. Mas, Sabrina, hoje você tem todas essas oportunidades na tua vida, né? Você consegue fazer seus procedimentos estéticos, você tem uma dimensão na mídia muito grande também. Todo mundo te conhece, né? Você começou fazendo sósia da... Pamela Anderson. Pamela Anderson, que nem precisa falar o porquê. É, acho que tá meio discreto, né? Mas foi isso, né? Que foi o que abriu realmente as portas. As portas para você. Até porque, na época, ela foi uma das primeiras mulheres a ter um peito grande. E, na minha época, falando aqui de televisão, que tem 12, 13 anos, que eu comecei, eu, com certeza, era a mulher com o maior peito de silicone. Quanto? Quando começou? É, quando começou, eu acho que eu tinha uns 900 ml, um litro. Já era muito, todo mundo tinha 200, 100. Então, hoje, 2 litros ainda, sabe? Mas você quer aumentar? Eu quero trocar a prótese. Ainda tá um projeto que eu quero trocar pra ter aquela projeção, mas não tanto peso. Porque tanto me falaram que ia pesar, que chegou a hora que tá pesando. Tá pesando e isso tá te prejudicando também a saúde. Não digo ainda a saúde, mas dá uma dorzinha nas costas quando, por exemplo, tô tatuando. A gente fica muitas horas na mesma posição, você já tem que pegar e apoiar o peito em cima da maca, porque o peito pesa, né, gente? Eu imagino, então, pra tatuar, joga o peito e começa. Isso, joga. Sem falar que tem posições que você vai tatuar, por exemplo, o braço, assim, aí dá licença, assim, ó. Aí você vai tatuar aqui, a pessoa estica, a mão do cliente fica aqui, ó, tocando. Menina! Vai fazer o quê? E o peito já vem aqui na metade da maca, então, tem várias situações. Eu imagino. Mas, e alguns clientes ficam ainda assim, mas será que ela sabe tatuar direito? Será que eu vou fazer com ela mesma? Normal. Eu enfrentei isso quando eu comecei a tocar, né, como DJ. Todo mundo questiona sempre que você vai começar um projeto novo, principalmente se você vem de uma coisa que vende a beleza, sensualidade. A gente é taxada, é, já tem a rotulada de que não tem capacidade de fazer outra coisa. E eu sempre gostei de me reinventar. Então, eu continuo tocando, lógico, a cena muda, tudo muda, o mercado de trabalho e tatuagem, eu sempre fui apaixonada. Aí eu disse, por que não eu também tatuar? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.